Grupo Zendo, Central Zendo de Cinema e Studio Zendo apresentam Chapeuzinho Rosa e o Super Agente Contra Dengue O filme de Augusto Simas, com a produção da Central Zendo de Cinema Nós somos os amosos, os inteligentíssimos, mosquitos da dente Eu vou ficar você Só temos 45 dias de vida E que único mosquito pode contaminar até 300 pessoas? A Dengue infesta toda a sociedade Mas eu não estou gostando deste complô do Ministério Público de Alagoas Jogar comunidade, misturar-se com a escola, unir-se com as secretarias e até com a religião Mas onde já se viu Mas o Super Agente de Saúde Também fazer as garrafas e colocá-las de boca para baixo E o Chapeuzinho Rosa Isso mesmo, minha filha Se unem para combatê-la Já Se prepara, eu vou acabar com você Você vai rir e aprender a combater a Dengue E agora nós também vamos infectar a floresta Como por exemplo, um atal de Chapeuzinho Rosa Sua mãe e sua avó E se vacilar, fica também o Super Agente de Saúde Os Aedes aegypti passaram por aqui Não é que aquele chato pega uma colher de água sanitária Mistura na água limpa e joga nas plantas Ele é escuro, rajado de branco Não pode se recuperar, deixa mal lindamente Nas pernas e no corpo e é menor que os outros pernilogos comuns Um filme gômico, interessante, gostoso Você vai adorar assistir esse grande filme da Central Zeno de Cinema A Dengue Clássica é dor de cabeça Dor atrás dos olhos Fraquezas nas pernas Manchas avermelhadas Sou perigoso Sou violento E todos conhecem a minha fama Poder do Aver Sangramento nas gengivas E pelo nariz Segura aqui, seu louco Para, 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 para Eu não tenho medo do lobo mau Eu tenho medo do mosquito da dengue Ora, seu louco E quem o senhor pensa que é? Eu já vou lhe dar o que o senhor quer Ai, 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 ai Que beleza Agora estamos na cidade Felizes da vida E o número de casos começa a aumentar em fevereiro Não deixe a água da chuva acumular seu velagem Mantenha um saco de lixo bem fechado e fora do alcance de animais Pois já infectamos milhões de pessoas Vou procurar um corte de saúde Quando a pessoa é picada pela primeira vez Ela contrai a dengue clássica Parece as frutas para a vó cozinha Todos os medicamentos tomados deverão ser prescritos pelos médicos Hummm Prefiro ser engolida pelo esse lobo Eu só vou voltar com malícia Vocês sabiam que o exército de macho não transmite a doença? Eu vou dar no pé, ó Fui! E o perigo maior acontece quando nós picamos vocês Hummm Fui! Pois necessitamos do sangue para produzir nossos óvulos E só assim conseguir transmitir a doença Pode descansar Não percam em breve Mais um lançamento da Central Zeno de Cinema Fazendo que você sabe você já faz muito Tadadadam Super ajeito de saúde ação E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mantenha contato com a Central Zeno de Cinema